O Perfeito Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai e ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo ao sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo ao sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir A dor perfeito existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas nesse mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida Nesse mundo se amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser um pai e ser um senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo ao sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital, na sala de cirurgia Pela vidra se eu via Você sofrendo ao sorrir E seu sorriso aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Pra quem é fã de Amado Tem muita coisa boa aí, gente